Fala galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui novamente pelo trecho duplicado que foi liberado essa semana aqui na minha empresa Vai se iniciar agora o trecho duplicado aqui, olha que bacana E esses são os nove quilômetros duplicados aí que foi liberado essa semana Aí pelo pessoal da obra aqui na divulgação da BR281 Hoje é sábado 28 de março de 2020 Esse trecho aqui são nove quilômetros que foram liberados E se eu não me engano foi liberado na quarta 25 ou na quinta 26 Que é o trecho que foi liberado aqui Passei aqui na vinda, já gravei aqui, agora eu tô gravando no sentido Belo Horizonte No sentido Vitória pra BH Um trecho muito bacana aí que foi liberado Nove quilômetros de pista liberado que foi liberado Que vai daqui desse trecho que eu conheci agora Olha o carro da PRF também, olha Olha que bacana O carro da PRF, esse que tá com o PX aí É um carro descaracterizado né Que deve fazer algum tipo de operação aí Outras drogas, alguma coisa assim ó Então fiscalizar aí de maneira mais sutil né Só tem uma plaquinha amarela escrito PRF E olha pra você ver Ainda bem que eu tava dirigindo certinho Eu dirijo só que certinho O carro da PRF Porque às vezes você tá Você tomou muito e você nem sabe o porquê E olha pra você ver Por causa de um carro descaracterizado Trabalhando aí com PRF É uma fiscalização bacana, gostei de ver É, aqui eu já tô chegando próximo ao trevo de Barões de Cocais né Vou dar um exemplo que eles tão Frizzando a pista aí né Vou apitar na água aqui Perigo lá com a plantagem Perigo Calma Certo So, acrícola Encantar Troca Certo 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 Parabéns da PNF lá vai, rapaz, né? Acho que com esses casos aí que vão usar equipamentos de scanner, né? Pra procurar a droga nos caminhões. Só que com o movimento eles conseguem esplenhar todos os caminhões. Vamos atrás deles, né? Cabira 47 km, Belo Horizonte nem vindo. E 6 km, acho que está no ar, sei lá. Quê é essa hora? Mais ou menos para testar? Não, depois estou a ouvir um... E quando tiver tudo pitado para a finalizar o bairro, vai sempre. E se tiver 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 o bairro, vai sempre. E aí, que parinho, rapaz. Placa do Brasil, totalmente escaracredita. Totalmente não tem nenhuma plaquinha escrito BRF. Tem um bairro na traseira. Tem uma limitação via rádio. E esse parlinho, vem lá de a maia, vai. E eu acho que até a minha fluida aqui não dá pra ter esse canhá. Se voa ou se planeja? Ah, que pena que ela vai chegando ao fim. A explicação aí da traseira aqui. Olha lá. Primeiro aqui é o trecho que foi liberado. Obrigada. Primeiro aqui, esse trecho já acaba por aqui. Mas em breve teremos novos trechos liberados, se Deus quiser. Vai ser bom demais. E o bacana, rapaz, é que os botas que vai aí no carro, vai tudo descaracterizar também. Se eu não me engano, eles não estão vestidos, não estão fardados com policiais e bradoviários federais. Salve engano. Não é tu que para não, né? Ah, tu já parou. E aí é trevinho. Esquisito, né? Aí ó, trevinho de Itavira. Mais um quebra-molas. Seis minutos e quarenta. Aí pro Plínio Ferreira que tava comentando, né? Lá no outro vídeo. Perguntando como que tava a situação aqui no trecho de Itavira. O Plínio tá na mesma, né? Tá em obra. Mas tá... Estão trabalhando bastante por aqui. Vamos ver se o pessoal tá ali. Eu acho que... Não sei se tá na hora de almoço agora. Mas aí ó, o pessoal que vai abrir Itavira tá do lado direito aí na tela. E nós que vamos pra Belo Horizonte. Ficamos à esquerda aqui. Na BR que será a vinda, né? Vai ser o sentido de Vitória. O time é pronto. Aí o trevo tá aí embaixo ainda, né? Esse aqui vai ser o ponto exato do trevo de Itavira. Estão mexendo aí bastante. Estão fazendo a rotatóriazinha ali embaixo. Estão acabando de integrar aqui. Estão fazendo as marcas trabalhando aqui, né? Vou entrar nesse posto pra abastecer. Passar perto dos caminhos aí. Estão fazendo as marcas trabalhando aqui. Estão fazendo o ponto exato. Estão fazendo o ponto exato. É isso aí, moça Pra quem perguntou aí, ó As obras aí, ó, o trevo lá Vai ser lá embaixo, não é? Tá todo o vapor aí E é isso aí, um abraço, tchau, tchau